Nós estamos entrevistando o Alexandre Santos, como nós estivemos lá em Florianópolis participando da regata Volta a Ilha. E agora para complementar a matéria, Alexandre, qual é a avaliação do FAES, da participação do Itajem Seritim, em um dos vários eventos que participou no Brasil este ano? Primeiro, é um prazer estar contigo novamente. Nosso objetivo, acabando este ano, em 2015, foi alcançado com muito êxito, foi bem acima da expectativa inicial da equipe. Nós tínhamos uma expectativa de simplesmente participar dos eventos e divulgar Itajem como polo náutico. A gente, além de conseguir realizar isso, a gente conseguiu também promover velejadores de Itajem. Todas as competições que nós participamos, todas elas a gente ficou entre os três primeiros colocados. Isso é um feito quase médio, uma equipe de Santa Catarina, tanto nas competições locais como nas competições fora de Santa Catarina. O principal orgulho nosso foi a Ilha Bela, que a gente foi considerado campeão brasileiro por ser o primeiro barco brasileiro, ter ficado na B classificada. Ficamos em segundo no geral e fomos campeão da Orca, que é a principal categoria do Brasil hoje. O refeno para nós foi uma alegria muito grande. A gente está entre os principais barcos do Brasil e foi a nossa primeira travessia. Muita gente de Itajem, principalmente, não tinha essa experiência. Conseguimos adquirir essa experiência. E voltando, fizemos o Circuito Rio. O Circuito Rio foi mais uma surpresa positiva. A Baía de Aguianabalha, que tanta gente critica, de sujeira, a nossa surpresa não é tão boa em quando se fala. É uma baía bem navegável. Não estava tão suja na parte que nós estávamos. Claro que ela tem umas partes meio poluídas, mas onde a gente viajou foi fantástico. Fizemos também a Ilha de Caras, onde fomos campeões desse ano. É uma regata fantástica, organizada pela Revista Náutica. E o Circuito de Santa Catarina, né? O Circuito de Santa Catarina foi muito bem colocado. Algumas competições ganhamos, outros ganhamos de segundo. Encerramos, nesse final de semana, Cavalta Ilha. Uma regata difícil. De todas as que nós participamos desse ano, eu considero a mais difícil tecnicamente. Foi uma regata que teve nada de vento. Teve, depois, muito vento, muita chuva. E a previsão se confirmou com o vento sul muito forte. Onde aumentou a dificuldade de todo mundo. E qual é o expectativo para 2016? Ah, em 2016 nós estamos num projeto aí fantástico. Nós devemos agora, na metade de janeiro, fazer um anúncio oficial da nossa equipe. Qual é o nosso projeto para o ano que vem? Nós queremos sempre aprimorar a equipe. E, principalmente, deixar um legado para Itajaí. A gente pensa, no ano que vem, pensar em ter um barco para a cidade. Esse que é o grande objetivo da equipe. E, com isso, a gente vai fazer uma base na marina de Itajaí. A gente consegue também trazer o jogador para treinar. Estamos trazendo um técnico de performance mundial, para ser um técnico da equipe, para conseguir treinar, principalmente, os mais novos na vela de rendimento. E, com isso, a gente vai conseguir, além de divulgar Itajaí no calendário nacional, representar ele bem também no calendário local. Nós temos em Santa Catarina uma excelente qualidade. Todo mês tem regata. A maioria desce em Florianópolis. E, acho que, no ano que vem, vai trazer muita novidade para a cidade. Tem algumas etapas de brasileira que estamos tentando trazer para novembro, no ano que vem, para anexar a amarejada de Itajaí. Eu acho que, em breve, vai ter notícias boas. E, principalmente, a respeito do barco, vai ser uma grande surpresa para todo mundo. Alexandre Santos, muito obrigado. Obrigado. Feliz Natal, feliz ano novo. Para todos nós, é bom vento, que todo mundo possa aproveitar.